Chegou a hora de laverdar, já fui desafiado ali, tá treinando, se prepara bem que sua hora vai chegar. Isso mesmo, resenha tá alta, o negócio não é assim não. Tá pesado né? Pô, eu fiquei emotivo lá, entrei nas redes sociais do Jones, vi lá o filho dele aprendendo a fazer bandeja e tal. Me tocou o coração e tal, foi bonito. Isso é pra derreter os adversários. Mas agora não vai ter misericórdia não, meu. Agora não tem esse papinho não e tal, vou lembrar, vou lembrar que você me acabou. Lembra, lembra, lembra aí, lembra aí. Vamos pra cima de você, Jones, não tem dó não, vamos que vamos. É nóis, x1 aqui, pesadão. Vamos lá? Então vambora. Borinha de 3 pra ver quem começa. Jones, pode chutar primeiro, meteu, tá em casa. Jones, gostou. Vamos lá? Jones, vamos lá? Nossa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.